Ferumbrinhaote Ferumbrinhaote o servidor mais atualizado que existe temos todas as atualizações do tibia inclusive agora o summer update isso mesmo, todos os mapas todos os monstros, todos os itens todas as mecânicas funcionando 100% igual ao global quer jogar um servidor top? venha jogar Ferumbrinhaote você conhece, você confia ai que soninho gostoso acho que vou mimir vai, caralho onde é que eu estou? oi, fino, oi não pode pular fora do seu peito, não pode pular para fora bate fino, oi oi, oi, oi Tá tudo bem. Esque, 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 esque. Tu vai ficar pro outro. Porra já. Oh, plantou, plantou, bato. Corre minha casa. Corre. Que piado. Corre. Eu tomei? É, eu fui de gira. Tô rindo. Pronto, é meu outro negócio mesmo. Quê? Meu outro negócio mesmo. Mas nem tirei, mano. Tô me encher, cara. É, eu fui de gira. Alguém tirou a flor, alguma coisa assim, mano. É no pochabau. Não, eu fui de gira. Ei, eu fui de gira! Ei, eu fui de gira. Vão, eu fui de gira. Ae seus nubes, aqui é o Lord Paulistinha Eu não falei que vocês estavam on tag Mas vocês são teimosos Eu sei que vocês vão continuar jogando tibia, certo? Então, tibia coins é no rei dos pós Beleza? No tbj você encontra sorteios diários de 20 até 250 tcs Tem também os sorteios de itens ultra raros do global A cada nível que você upa, você vai ganhando chaves Pra abrir os baús com vários prêmios diferentes Quanto mais nível, maior o prêmio Você está pronto para uma aventura épica Versão 7.4 Host BR Sem peito in Tem bugues Mais de 2.500 jogadores online no último servidor Não perca a grande abertura em 5 do 8 Junte-se ao servidor mais valorizado do mercado Conheça o novo servidor do Like Retro Acesse nosso site e prepare-se www.likeretro74.com O Mundo Retro espera por você Eu acho que o boneco anda com o piso em cima do poleiro sim Ah, mas o flow vai... Nossa senhora, eu dei uma rosquinha Olha o clipe aí pra mim, brother Eu dei uma rosquinha gritada fatalizada Meu Deus do céu Quem pode me explicar que história é essa? Agora eu dei uma rosquinha com pressão Dá-lhe impaciência, meu senhor Pegou o nome do cadarno aí Deixa ele aí Aí a próxima vez Vai dar merda, vai dar merda Vai morrer meu filho Caralho, tô triste Momentos depois Isso é uma vergonha Não, 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 não Não, 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 não Tô triste. Tô triste e não tô feliz. Riso. Você é vergonha profissão. Ixi, tenho acesso. Meia noite naquele dia. Não posso morrer desse boneco não, você tá ligado, né? Se eu morrer, eu vou tiltar. E o que lança? Doze segundos depois... Ontem, ontem, ontem fez aniversário de três anos de live. Saco, mano. Parece que não tiltou, não. Mas eu não vou tomar nenhuma trepa aqui hoje. Eu juro. Eu juro que o tuque mais sagrado... Ai, não valeu que eu tava olhando a backpack ali pra... Valsiline, puxa. Tá doido? Ah, essa vai ser a minha melhor ficarice. Mano! Ô, que porra foi essa, rapaziada? Pelo amor de Deus. Vamos pro próximo. Oxi, fazer o quê? Vergonha. Salve, meus queridos. Tô aqui pra pedir a sua inscrição no canal. Se inscreve aí. Mais de 40% não é inscrito. Se inscreve aí e deixa o like no vídeo. Tamo junto. Parece que o boss resolveu tirar o dia de folga. Tijdem. Tirei. 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 Listen, I, dude What is going on? I have two druids and I'm still dying I have two druids and I'm still dying I have two druids and I'm still dying Gripa lemme negrito F queremos O 가즈 Lionbleade 3 denk 3 dias, 3 drop, mano 3 dias, 3 drop Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe Tem medo do drop na live, mano O dropadão voltou Eu quero ver você morar No motel Estou te expulsando Do meu cura São Percebemos agora Deixa eu ficar aqui Vai, fica É uma coisa diferente aí Que aconteceu Vocês bateram nas almas, né Seus cu Batemos? Deve ter batido sim Na tua mão Faz o seu jogo Faz o seu nome Joga logo 3, 2, 1 3, 2, 1 Dá-lhe, dá-lhe Tá na hora, rapaziada Primeiro borro tecido É, meu querido Valor estimado do Bol T5 Só Deus sabe, viu O Bol tá saindo por 50KTC E pra meter o T6 ali Foi mais de 100KTC Ixi Não quero nem fazer essa conta não, viu Não quero nem fazer essa conta Tá maluco Não é possível não Não, não, não Eu vou pegar aqui o log, véi Você tá hunted, viu Quem bater aí tá hunted, viu Já pode Já pode procurar outro servidor pra jogar, véi Você, galera Não joga mais Ué, pode sair todo mundo aí Sai todo mundo aí Vai resetar, amigo Vai resetar A porra do bois Você que chegou até aqui, meu Muito obrigado Se você gostou do vídeo Deixa o seu like Deixa o joinha Se inscreve aí no canal Dá esse apoio Dá essa moral Quer jogar um servidor legal Venha jogar o Ferumbrinha Ot O mais completo servidor de Tibia Com mapa global Tamo junto E até o próximo vídeo